Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera Tamo de volta com GTA 4, mod do Matrix, galera, olha quem tá aí na tela É o Neo, The One, o Escolhido, criança, tem gente que não viu o Igor, tem gente que não conhece o Matrix Como é que pode isso, né cara? Como é que pode? Para tudo, vai ver Matrix, agora, um, tá? Vai ver o Matrix, galera, esse aqui é o mod do Neo, diferenciado, vocês vão ver como é que é Os outros por aí, Dave, eles pegam e colocam a skin do Neo e falam que valeu, é o Matrix Ah, tá aí Só que a gente aqui, não, a gente faz um negócio mais erótico, mais transudo Galera, olha só, o Igor que trouxe esse mod aqui, lembra que ele tem um canal, tá aqui na descrição Não esqueça de visitar lá, é mod todo dia, e dá uma olhada aí nesse Neo, hein cara É o Neo, famoso que é no Reeves É, vida louca, transante Ele gosta de queimar, né, ele gosta Pô, é, cara, não sei o que, pra mim é novidade É, ele gosta Mas ele é brabo assim mesmo Ah, é, porque nos filmes ele pega todo mundo, ele passa o rodo, não tem conversa E o Neo é boladão, então eu vou mostrar Primeiro vocês estão vendo aí que é o dual wield, né Tem duas armas, isso aí não é pra todo mundo Então mostra a qualidade aí, mostra a qualidade das armas aí Vamos lá Ah, de 12, vai, faz de 12, faz dual wield de 12 Não, e é uma 12 de cada É, uma 12 de cada, o maluco é sinistreza Larga a bola aí, pô Ah, é pra largar a bola? É, pra largar a bola, afunda aí, eu dei algum de outro Aí, nossa Isso aí já chorou Corre, vagabundo, corre que o bagulho tá quente Caraca, é porque, ó, você sabe, o Neo tem super força, né Um tiro, não tem coisa pra ele, isso não existe Olha lá Ah, arma aí, a machine gun Arma do Neo, aí, ó Arma do Neo Olha lá, chega, faz estrogonofe do cara, olha lá Sinistro, sinistro Sinistro Tem isso aqui, tu pensa que acabou, né? Acabou não, essa aqui não tem dual wield, não Porque não ia ser humanamente possível, né Mas se bem que o Neo não é humano, né Aí começa um paradoxo, né Pois é, tá aí Não tinha na loja Não tinha na loja Só tinha uma Cara, volta aqui pro Essa aqui, eu vou te falar que essa daqui é a minha favorita Sim, é o que a Trinity usa logo no primeiro filme, né Essa é a minha favorita Por que esse malandro aí, mano? Pensei que era político, mas era um aleatório Ele é, entendeu? Não gosta muito da vida dele, não Então, galera, tá na hora de mostrar um negócio que você aí É criança, garoto juvenil Que acha que o Bullet Time foi inventado pra alguma coisa Não, meu filho O Bullet Time foi inventado e revolucionou o cinema em Matrix 1 Exatamente, vamos lá Ele quer correr? Não, não vai correr, não Parou o tempo? Não vai correr mesmo Caraca, as balas voando que fora, cara Muito maneiro, cara Muito maneiro mesmo Lembra que você é GTA, hein, galera E se liga, ó Matrix Mode, se liga Lançou Matrix Mode aí? Que isso, rapaz, olha lá Que isso, andar dramático Olha lá Tá faltando explosões no fundo, né É, tá faltando explosões Maneiro, maneiro Então, e essa aqui? Yeah Caraca, que irado, maluco Muito maneiro, né? Muito maneiro Aí cai, pinote do bandido Vai pra frente agora, vai Pra frente, vambora Vamos pegar aquele trouxa ali A polícia lá Cadê, cara? Ela tá ali Cara, mas o que acontece? Dentro da Matrix Você lembra bem Dentro da Matrix Todos eles são agentes em potencial Então não tem essa de inocente, não É todo mundo inimigo Exatamente, todo mundo é inimigo É como se você tivesse Todo mundo quisesse te matar É que assim, quando você mata alguém, né? E a pessoa tava presa dentro da Matrix E ainda não tinha acordado Ela simplesmente é posta em outro corpo E pronto, não deu nada E todo mundo pode virar agente Os agentes aí, pra quem é a criançada que não sabe São os caras que perseguem os humanos Que tão na Matrix fazendo isso aí Que o Nilton faz É, que na real o que eles vêm fazer aqui na Matrix É libertar as pessoas, né? Libertar as pessoas, exatamente Então, galera Ah, o mod tem mais Tem mais A gente vai chamar quem? O Agente Smith O Agente Smith, galera É o personagem assim Que esse ator que faz o Agente Smith É o mesmo que faz o Auron de Sousanets Por mais do Guinness Que não tinham visto Ele é um ator fenomenal E lembrando que Inclusive já fez de tudo Já fez Elf Já fez Agente Smith E já fez a Priscila Rainha do Deserto É, e várias outras coisas Já fez o V, do V de Vingança Exatamente Esse cara é um mito, né? Esse cara é um mito E aí a gente vai chamar o Agente Smith Pra entrar nessa brincadeira aqui Vamos ver Lembrando que o Agente Smith Ele é um agente diferenciado Do que no primeiro filme do Matrix Spoiler aí Pra quem não viu o filme de 15 anos É Mas o Neil mata O agente Mas assim Diferente dos outros agentes Que se você matar ele Ele simplesmente reseta Ele não mata Ele não deu um tiro Ele Entrou no código dele E fez desfalecer Foi a primeira vez na história Que tinha acontecido com a gente Aconteceu o que? Bugou Deu ruim Deu ruim E aí ele voltou Super É porque foi na End No GTA IV, cara Ah, entendi Se fosse na nova Não ia dar, né? Então bugou E aí ele ficou ultra poderoso Tipo super homem Legal mesmo Legal mesmo Legal mesmo Então a gente vai chamar ele aí Pra vocês verem Chama o Agente Smith aí Vamos lá Bom galera O Agente Smith tá vindo Ele tá ali no mapa Ele tá louco de sangue Pra cima da gente Eu já vou adiantar Que com essa versão Que a gente tá aqui do Neil A gente não tem nenhuma chance real De derrotá-lo Eu acho É só uma interbala na cara Com muita força É que a gente tá imortal Também, né? Então ele também não vai matar a gente É Cadê o Agente Smith? Ele tá aí Ele tá por perto Ele tá aqui por perto Eu acho que ele está do meu lado Eu acho que ele está do meu lado Cadê? Ele tá em cima Você tinha que dizer que ele tá em cima Como é que a gente sabe ele? Vamos procurar Não sei Vamos tentar Se fosse Aí pronto Subi aqui Olha ele ali Olha ele ali Olha o Agente Smith Mira nele É ele mesmo? É ele mesmo Olha ele lá Cadê ele? Vem cá, rapaz A gente tá correndo por quê, rapaz? Olha ele aí Ele tá arrebentando gente Tá arrebentando gente aí Bala nele, bala nele Olha, caiu Tropeçou, filho? Tá fraco, gente Smith É, vem cá Olha ele aí Ai! Sai daqui, vagabundo Caraca Ô, rapaz O jeito que tu vai com isso aí O jeito que tu vai com isso aí Você acha que você é brinquedo, rapaz? Metendo bala nele Bala nele Ele não tá gostando não, hein É Ih, acabou a munição Ih, mané Tudo teu trauma aí não? Ih, ele caiu Ué? Não, acabou assim Acabou aqui Ué? Ah, ele tá com um pote na mão Ele tá meio esquisitão Ah, tá meio buraco Ah, soltou Vem Vem Tem outra arma aí não? Ah, mas tem Peraí Deixa eu só dar um Ih Arrebentei, moleque Morreu o Agent Smith? Que isso Já era Não deu Não deu pra brincar Vamos fazer aqui um Strogonoff de Agent Smith Caraca Mas tu lembra, Dave? Ah Que no Matrix Qual foi o Matrix que tinha um montão de Agent Smith pra tentar É o terceiro Revolução Terceiro, né? Então, eu também tenho uma maneira de recriar isso aqui, cara Então traz Vamos trazer aí Vamos fazer então Vamos ver como é que vai ser essa brabeza Vamos ver Bom, galera Chamamos aí, Legião de Agent Smith Olha lá eles lá Olha lá eles lá Tem um monte de Agent Smith E tem o Agent Smith boladão que tá em algum lugar Tem o Super Agent Smith É E tem esse micro Olha lá Eu já vi ele ali Ele tá tomando PM ali Sem dó, né? Porque ele dá uns porradão ardido Olha os Agent Smith Aí, é esse aí É esse aqui? É esse aqui mesmo Esse tá pior de matá-lo Esse aí é de ouro De ouro não, de pedra Cadê ele? Caraca, tu já tá todo sanguentado Caraca, jogou o maluco muito longe dele Ele bateu até uns amigos ali Vem cá É, ele bate todo mundo Qual foi, meu irmão? Hum, ainda bem que ele errou Eita Nossa Nossa, foi igual um bonecão do posto, mano Caraca Esse balanção todo Batando o chão Cheio de Agent Smith mesmo Olha lá Vem cá Caraca, passou um tirambaço aqui Na minha orelha Caraca, eu tô nervoso que tá aqui Acabou a munição Ai, meu Deus Cai logo, cai logo, Nil Acabou não, 380 Ah, tem que recarregar Acaba o carregador Olha, a gente deu um piquelinho O outro boladão Caraca, tá cheio aqui, cara Calma aí Calma aí, calma aí Vamos resolver esse problema aqui De infestação de agente Toma Será que o outro Toma nos peitos isso aí Ou ali Não, acho que ele tanca Acho que ele segura É mesmo Ele mandou no É, rapaz Será que morreu todo mundo? Nada Mas a gente mente Tão nervoso aí Então vem Olha aqui, ó Pei Ih, cara, errei, moleque Na moral Nossa Socorro Carro fedendo Toma Nossa A gente mente aí Tudo caveirando Ainda bem que eu sou o Nil E não morro pra bala, né? Que se morresse Ah, é Esse é o Nil brabo Como se a gente viajar da bala É, é Peito de aço Nil super-homem É, Nil super-homem Só na cara Pra estragar o velório Estragar o velório Cara, ficou maneiro Que ainda a gente mente Acabou o velório dele Acabou o velório Ó, o PM Tu é maluco, cara Tá vendo o nóipo dos caras Que eu tô metendo bala aqui? É, cara Ele quer entrar numa Tá doido Acabou no voador aí Tá achando que vai... Toma Só na bola Maneiro, né? Agora tem que dar o fatate lá no... Tá ele tá pra baixo Ah, tá aqui Ah, tá aqui Cadê ele? Tá por aqui, pô É, tá aí na curva Tá aqui, né? Tá aqui, é Vem, safado Ele tá bugado ali? É, imagino que sim Olha ele aí Ah, ele aqui Ai É, eu tomei um empurrão É, eu tomei um empurrão Ele tá fugindo, cara Ele tá comigo aqui, né? Já viu que ficou doido pra ele? Matou os coleguinhas Matou os coleguinhas Aí, ó, lá Ele tá boadou Ele vai matar alguém ali Mas você não vai lá Matou o cara ali Matou o cara ali, mané Dá porrada ali, dá porrada ali Ah, dá porrada Porrada mesmo Tá, vamos lá Vou dar porrada com... Taco de beijo Com taco de beijo Isso conseguiu chegar perto, né? Pode ser a gente Smith como é que faz Ai Nossa É, não vai dar não aí Caraca Temo ali, mané Eita ferro Calma aí, cara Calma aí Eu não vou pegar o bagulho E tacar na minha cara Corre, rapaz Qual foi, meu irmão? Tô mal, Lugo Eu tô fortemente armado Com esse negócio aqui, ó Vem Não dá, não dá Olha só Caraca, boda Dei de cara na parede ainda E pior que ele vem pra cima Ai Esse príncipe pegou mais ou menos Ainda bem Sai, levanta, Nil Caraca Nossa Pode futebol, moleque É a tua cabeça Nossa Caraca, não dá não, moleque Tem que puxar a arma aqui Senão eu vou acabar Estourando aqui, cara Caraca, quando ele vem Correndo aí Eu vou fazer assim Nossa Nossa, dá um tempo, cara Dá um tempo Dá um tempo Dá um tempo, cara Cadê, não Não dá pra mim, não, mané Vem cá É, pega aí Pega aí Tem o spam O spam atrás do amigo Ah, eu tô de sacanagem, né, cara Toma A gente mete Tchau Tá lá Tá correndo ali que nem um louco A gente mete Tá meio tarado Cara, você é muito rápido Matei 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 nada Que isso, rapaz Acertei Eu matei outra coisa aqui Viajando tinha matado ele Caraca Deu um pico mesmo Tá ruim de pegar, mané Tem perna pra caraca Esse maluco aí, cara Aí Parou Ele tá te olhando Ele tá te olhando Aí, foi Agora sei Arrebentei Agora furei tudo Virou peneira, rapaz Tá aí, ó Demais Tá aqui, ó Mato E mostra o corpo aí, ó Vamos estragar o velório dele Isso aqui é bem sádico Isso aqui, hein, cara Totalmente isso aí Eu acho que, inclusive É melhor eu parar Porque senão ele vai achar Que eu sou meio Psicopata e tal Dá ruim Bom, galera Vamos finalizar por aqui Não esqueçam de visitar O canal do Igor Tá aqui na descrição Trouxe esse mod irado Do Matrix pra gente Galera, quem não viu Matrix aí Comenta Se você não viu Por favor Tá na hora, hein Já passou da hora Tá entendendo Só dá pra entender O fato de você não ter visto Matrix Que nasceu bem depois dos anos 2000 E mesmo assim tá errado É, tá bem errado, inclusive Tudo bem Comenta aí embaixo O que vocês acharam Muito obrigado a todo mundo que assistiu Clica no gostei Deixou no vídeo favorito Se você gostou Inscreva-se Se você não está inscrito Muito obrigado, galera Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau